Tá de vescura então vai a pé, se tu me quer entrar logo na pote O que não falta pro bonde é mulher, em Jureira e boladas no resort Lembro num tempo que eu andava a pé, vi as perversas garupa de moto Hoje chovendo, biscate filé, até madame faz pose pra foto Red com red, drink dos bacana, agora é drink do bonde também Perdi as contas no fim de semana, só te contar minhas notas de cem Sabe que delas nosso bonde é foco, paralisada se vê nosso bloco Vai de trezentos a quinhentos contos, só de bebida que tem no meu copo Vai de trezentos a quinhentos contos, só de bebida que tem no meu copo Eu fui partir de importado, nos trajes enjoado Casgado as mais esbeltas do meu lado Seleciono os gado, tá tudo no papo E no final da noite o resumo é fato Partir de importado, nos trajes enjoado Casgado as mais esbeltas do meu lado Seleciono os gado, tá tudo no papo E no final da noite você tá ligado E no final da noite o resumo é fato Tá de frescura então vai a pé Se tu me quer entra logo na poche O que não falta pro bonde é mulher Injureira, emboladas, um risote Lembro num tempo que eu andava a pé Vi as proibes, essa garupa de moto Hoje chovendo, biscate, filé Até mandando e faz bolso pra foto Red com red, trinquedos bacana Agora é drink do bonde também Perdi as contas no fim de semana Só te contar minhas notas de cem Sabe que delas nosso bonde é foco Paralisada se vê nosso bloco Vai de trezentos a quinhentos contos, só de bebida que tem no meu copo Vai de trezentos a quinhentos contos, só de bebida que tem no meu copo Copo, 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 copo Eu fui partir de importado Nos trajes enjoado Casgadas mais esbeltas Do meu lado Seleciono os gado Tá tudo no papo E no final da noite o resumo é fato Partir de importado Nos trajes enjoado Casgadas mais esbeltas Do meu lado Seleciono os gado Tá tudo no papo E no final da noite você tá ligado E no final da noite o resumo é fato Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri